Música Oi gente aqui é Bicero, muito bem vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E não é um simples minigame, por que? Porque eu lançou um minigame novo aqui no Miniplex Então eu decidi mostrar pra vocês porque eu curti bastante, ok? Então pra jogar comigo eu trouxe aqui o Matheus Oi, tudo bom? Fala sua intro Matheus Não quero Bebi Sério, só esperar? Não vou fazer minha intro, tenho vergonha Não fica quieta, fala comigo Tô esperando a intro Ah, que mulher chata Fala aí pessoal, por vez aqui é o Matheus Boa Matheus Monteiro, sensacional Vamos jogar um minigame novo aí E eu não sei como funciona, como é que funciona? É o seguinte Matheus Nós temos que copiar uma construção É tipo um build battle Eles te dão uma construção pronta na verdade E você tem que copiar Só que você tem que colocar blocos no exato lugar, entendeu? E você tem que memorizar aonde estavam os blocos Entendi, então vamos jogar? Vamos jogar, vamos entrar na partida e já voltamos Ah, tem uma coisa aqui, rapidinho Tô de boné Por quê? Porque mulher tem uma tática, entendeu? Cabelo tá um cocô Pra mim que eu gosto de usar boné Bota boné Bota uma toquinha Bota, sei lá, qualquer coisa Ou Ou você toma banho e lava o cabelo tudo de novo Porém Eu não tenho tempo pra lavar o cabelo no momento Então eu vou terminar esse vídeo e tomar banho Ou também, galera Quando você estiver penteando Não fica falando, tá? Tem que pentear em silêncio É porque eu tava penteando o cabelo antes de começar o vídeo Ele ficou brigando comigo por causa disso, cara Galera São exatamente 17 horas 6 minutos pras 17 horas E vai ser esse vídeo daqui uma hora Então Tamo junto, mano Deixa o like aí Que eu vou ficar vendo se vocês vão deixar o like, beleza? Deixa o like Então eu vou entrar na partida Beleza, galera Entrou na partida Matheus Tá vendo essa construção? Hã? Memoriza ela Tá Meu Deus, eu sou uma merda pra isso Lascou E agora? Tem que fazer igual? Aham Por que vocês estão botando pedra aí? 1, 2, 3, 4, 5 Ai, eu não vi quanto que vinha pra cá Eu acho que é assim Esse aqui no meio tem um bagulho desse Ai, caraca, moleque Ah, eles dão o bloco exato, quanto que é? Sim Eles dão certinho a quantidade de bloco Tá Então sem choro Sem choro Mano, eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa Ah, não São duas São dois bagulhos desse Ferrou, Matheus Já vou ser eliminado no primeiro bagulho Ah, mas o tempo tá acabando Calma aí Vem, bloco, vem, bloco Ah, mano Matheus Eu posso voar aqui? Posso? Pode, agora sim Agora vai ver quem fez pior, menos parecido E vai ser eliminado do jogo Ah, eu vou ser logo o primeiro, mano Que merda Matheus É sério isso, Matheus? Oh, o meu ficou bonito Não ficou bonito, Matheus Tinha que ficar parecido Ficou Agora você vai ter que me ajudar Meu Deus, como que faz isso, Matheus? É um monte de bloco branco E aí você faz os quadrados e põe o vidro em cima Matheus, ferrou Eu não vou fazer... Eu não vou saber fazer isso Vai Ferrou muito, velho Eu não faço ideia de como tava isso aqui É um monte de quadrado Copia do parceiro ali, ó Será que era assim? Então, ferrou, Matheus Eu vou ser eliminada Você tá fazendo um H, velho? Eu não sei como tava, juro Faz um mais alto Que assim? Tem um que é mais alto que o outro Que é o aparelho quadrado, pá Ó Tem que ter outro quadrado É só quadrado Meu Deus, Matheus Eu não vou saber fazer isso aqui Como faz isso aqui, mano? O cara terminou ali, velho O cara é um mito Eu não sei como faz isso aqui, não Ele fez uma cruz Mano, eu não fazia ideia de como fazer isso aqui Vamos ver quem é que vai ser eliminado Se pá, sou eu Se pá, não Fiz 64%, ó Aí, ó Fui bem até Nossa, graças a Deus Tá indo bem, tá indo bem Consegui, Matheus, consegui Foi um cocôzão minha construção Mas eu consegui Vocês viram? Não, ficou da hora a sua Ficou parecido Ah, essa aí é pra sim Daí tá fácil demais Ah, só essas partes aqui, tá Vai É uma rosa Eu te dou esta rosa 1, 2, 3, 4, 5 Agora faz a rosa aí, da hora Dois bagulho aqui assim Dois bagulho aqui assim Eu acho Que era assim, pelo menos Agora a gente faz assim Era assim, né, Matheus? Sim, agora faz o bagulho aí da rosa O castelinho Aqui assim, né? É Acabou? E essa parte aqui, tá? É embaixo Um do lado do outro Aí, pronto Só que é o contrário aqui, ó Perfeito Ah, droga Arruma? Favelei, favelei 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ah, véi Favelei Arrumou? Favelei Fez alguma coisa de errado Mas eu fui bem Você quebrou o bagulho Calma, calma Eu fui bem Foi bem 87% Tá bom demais O cara ali nem terminou Olha lá, ó Ó, era Esse treco tinha que ter vindo pra cima Esse treco fica aqui embaixo E esse aqui tá certo Nossa, estourou ali os blocos Nossa, foi meu vizinho Eita, poxa Vai, esse daí é fácil também, ó Fácil também não, Matheus Fácil sim, ó Os pezinhos é 4 blocos Daí você faz 4, 4 Daí você bota um verde em cada ponta E sobe um quadradão Assim? Os pezinhos é 4 Aí Agora faz do lado 4 Aqui, assim Tá certo, Matheus? Tá, um verde na ponta Eu só anunciei a altura agora Se tá certo É, tá certo A altura tá certa Eu prestei atenção na altura Aí, faz mão quadrada Eu só não lembro onde que tem os Mano, coloquei bloco no lugar errado No meio é um buraco? É, no meio é um buraco Tá aqui banda dos outros, mas todos não teram Não, não Vai, Vivi Ferrou Você não botou os quadrados Ah, mas aquele cara foi o pior Graças a Deus Graças a Deus Galera Eu sou muito burra, mano Eu tava conversando com a galera sobre isso no Twitter hoje Eu fui na academia Eu fiquei duas semanas sem ir na academia Pra viajar Ó, o cara foi expulso Aí eu voltei pra academia Só que eu pegava os mesmos pesos que eu pegava antes de viajar Só que meu corpo não tava mais acostumado Aí eu me ferrei Ah, mas tem que acostumar Ó, esse aqui tá fácil É, um pouquinho, né, Matheus? Nossa, já esqueci Matheus, me ajuda, Matheus Não, não é assim, não É em cima do branco Que assim, né? É tipo um piano Ah, vai, que é tipo um piano, Matheus Tipo um teclado Obrigadão, Matheus Boa Faz o bagulhão tudo de madeira atrás Tá faltando alguma coisa aqui, Matheus Me ajuda Tá faltando Me ajuda a descobrir o que tá faltando com o branco Tem que ter O branco é tudo, né Eu tenho que fazer mais um aqui, ó Aqui? É, não, do lado aí Tem que preencher tudo Aqui assim? É Ferrou Fiz cagada Fiz cagada Não terminei nem a madeira Ferrou Eu sou muito burra Já era Foi eliminada Ah, mano, vou ser eliminada 52% A madeira que era a parte mais Fuz Eu não terminei Mano A madeira Se for um quadradão ali já era Matheus Bum Na próxima a gente ganha Vamos, vamos Vamos mais uma Então vamos Beleza, galera Entramos aqui uma partida Matheus Ai, ai Que que é isso, véi? Meu Deus Ferrou Meu Deus, ferrou Um, dois, três, quatro Três, quatro Nossa, moleque Lascou Cadê o meio do negócio aqui? Já esqueci Alô, é assim Três Quatro Sou muito burra Sou muito burra, Matheus Como é que faz em cima? Eu esqueci em cima Pera, pera Fiz cagada aqui, Matheus Como que eu vejo a porcentagem? Quanto que tá certo e errado? Só no final Putz grila, véi Meu Deus, sou muito burra, Matheus Ferrou Eu não lembro aqui em cima como que é, mano Matheus, você não vai ser expulso já, né, Matheus? Tá, mas eu não lembro aqui em cima Ah, eu vou fazer embaixo que eu esqueci Eu não sei aqui em cima também Ah, não, não deixou terminar, véi Fiz cagada, Matheus Fiz cagada Eu também fiz Fiz muita cagada Eu também fiz Só que eu acho que a gente não vai ser terminado Talvez o Matheus seja Talvez eu seja mesmo Boa! Graças a Deus Eu tenho a porcentagem, eu não tô vendo Ele mostra antes de mostrar quem é eliminado Ele mostra na sua tela Ah, tá Mesa Spike Tá, sensacional Tá Tá Não é tão difícil isso daqui É sim É sim porque eu já esqueci É, porque eu já esqueci também Meu Deus, véi Aqui, sim Aí tem isso aqui, aqui Meu Deus, véi Isso aqui sobe dois pra cá Dois pra cá Dois pra cá Será que tem que preencher o meio? Ah, só que bar do lado Tem um cara do lado Ah, meu Deus Só que bar A plantinha também Acho que é que bar Assim Que bar Não fosse umas coisas Meu Deus Tem mais uma Será que ele vai me xingar no chat? Calma aí, produção O tempo tá muito rápido Meu gosto Calma Acho que é aqui que ele colocou Que bem Que bem, mas não tá certo Mas pelo menos eu fui bem pra caramba Ah, eu não terminei Merda Matheus, véi Pera Ah, mas pelo menos tá bonzinho o seu Tem um cara que foi muito ruim Olha isso Tem um cara que fez um quadradão gigante Tem um cara que foi um cocôzão Meu Deus Anubis love Minecraft O Anubis ama Minecraft Você viu? Nossa, esse aqui lascou Um, dois Não lascou não Um, dois, três, quatro, cinco Ai, caraca Não, não é isso não Um, dois, três, quatro, cinco É pouco tempo, Matheus Vai rápido isso aqui Tem que preencher o meio? Tem que Assim 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 Aí assim, assim, assim Meu Deus, eu sou uma mita Putz, eu perdi o esquema da escada Sim É só no meio a escada Dois Três Perfect match Meu Deus Eu sou zika, Matheus Vai, boa, Matheus Vou, boa, Matheus Sensacional Ai, caraca Nossa, voltou Você conseguiu, Matheus Consegui Quem errou aí? Conseguiu Ah lá, um cara errou ali Caraca, mano Eu fiz 100% Olha, eliminou dois agora É porque os caras foram muito ruins A gente fez perfeito Caraca, perfect match A gente faz perfeito não é eliminado Você viu que tava manjando de Anubis Ah, esse aqui eu conheço já Ah, não vale Já conhece Ah, mas é fácil, Matheus Um, dois, três Ah, esqueci quanto que sobe Ai, meu Deus Oh, caraca Um, dois, três Ai, meu Deus Ferrou Aqui, aqui Um, dois Um, dois Ai, meu Deus do céu Aqui É muito difícil Quer dizer, não é difícil É que tem pouco tempo mesmo Ali Ali Perfeito Perfeito Mitei também Mitei também Boa Perfeito Boa Tuts, tuts, tuts Tô garantido aqui Boa, Matheus Tão um mito Tão um mito Se ninguém errar Aí ninguém é eliminado Se ninguém errar Acho que ninguém é eliminado Boa Ninguém foi eliminado Oh, Bob Esponja Patrick Ah, caraca Ferrou Nossa, velho Um, dois, três Nossa, a parte de cima Eu não vou saber Ih, eu não lembro nem as pernas mais Sobe três E junta eles no meio Aí faz a calça Como que é a calça? Ah, é assim Calça é assim Aqui é assim Mano Aqui a gente pode subir bastante Lascou, velho E aqui no meio Caraca, mentira Que eu vou acertar tudo Ih, não Tô errando Ai, ai, ai Eu acho que eu vou morrer Meu Deus Ferrou Calma aí, produção Ah, não Matheus, eu fiz uma parte Matheus Mas eu acho que você é eliminado Esse eu errei feio, mano Você errou feio? Zero por cento? Mentira Que eu fiz na linha errada Ah, não Eu fiz na linha errada Como? Nossa, eu vou me matar Eu vou me matar Ah, sério? Você perdeu? Eu fiz na linha errada Aham Puts, velho Tô torcendo pra você, Matheus Ah, eu fiz 70% É só fazer uma escadinha É fácil esse, Matheus Faz uma escadinha Como assim uma escadinha? Tem que subir junto Vai, sobe junto Eu tenho que subir muito? Não, não Faz uma escadinha, Matheus Que escadinha, filho Vai, vai Vai pro lado, vai pro lado Calma aí, tem que subir tudo Vai Anunciar a altura Não é, não é, Matheus Quanto que tem que subir? Ali, ó Volta, volta, volta Vai pro segundo bloco Ah, Matheus vai perder Matheus vai perder Porque ele é burro Você tá me bugando, velho Faz uma escada Isso, pros lados Exatamente Tá, mas eu queria fazer em cima primeiro Vai Você não entendeu? Boa Boa Agora sobe Não, não Esquece Agora vou subir como? Deixa assim Matheus perdeu Boa, Matheus Você me bugou tudo Eu queria fazer em cima primeiro Droga Eu chamando Matheus de burro A mina que faz o bagulho Na linha errada do bloco Não, quase que eu ganhei Sendo que a gente é bom, né, Matheus? Hã? Na próxima vez que eu trazer esse minigame pro canal, galera Eu juro que eu vou ganhar Juro Né, Matheus? Vai, vai Vai ganhar Beleza Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Favorito Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Matheus Que vai estar na descrição Me sigam em todas as redes sociais Pra você ficar ligado de tudo que eu falo Mano, por exemplo Eu falei pra galera Do meu cabelo Que tava um cocôzão no Twitter Eu falei Acho que eu não falei do meu cabelo Eu falei do meu braço Que tava doendo Perguntei pra galera Se eles estavam gostando dos vídeos Que eu fiz Que eu ia ficar em fevereiro Isso tudo hoje Tá ligado? E no Snapchat Eu já postei vários Snaps hoje Aqui, ó Como é o seu phone Então Beleza, galera É isso aí Um beijo pra vocês E... Valeu Valeu